Música Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem está escutando, quem está vendo, quem está assistindo Esse é um vídeo acuado pela Onexbet, o maior site bakemooker do mundo, o link vai estar na descrição Então aproveite, clique, se registre, se cadastre, faça seu depósito e aproveite aí o site para as apostas dos jogos que tem no futebol mundial E agora que começa o Campeonato Gaúcho E é nisso que nós vamos falar, é os dois problemas que o técnico Wagner Mancini tem para resolver no Grêmio E lógico que existe dúvidas na montagem do time para o Campeonato Gaúcho Então dá o like aí, tá? Se inscreve e ative as notificações para receber as notificações aqui Mas muito like para fazer a gente disparar esse vídeo para vários gremistas no mundo inteiro Vamos lá porque é o seguinte, técnico Wagner Mancini tem um problema para resolver dos dois Vamos falar sobre um, a questão sobre os zagueiros do Grêmio O Grêmio contratou o Bruno Alves para ser um substituto natural do Kahneman Até porque o Juan acabou saindo e o Grêmio tinha quatro zagueiros antes no elenco Agora o Grêmio saiu, se desfez do Paulo Miranda, que já foi anunciado pelo Juventude Então o Grêmio tem três zagueiros no elenco E para isso, fala-se que o Grêmio iria contratar um outro zagueiro Eu até trouxe aqui no momento anterior que o Bruno Vini tinha sido oferecido Mas as coisas não evoluíram E o Bruno Vini acabou optando para negociar com clubes da Série A Está livre, vai ficar livre no mercado agora o dia 31 Então seria mais ou menos essa a ideia Mas não ocorreu, esquece E aí o Grêmio foca todas as suas atenções para as categorias de base Pois é, como foi dito que o Grêmio não vai usar as categorias de base Como que o Grêmio não serve, não tem suporte Eles não têm estofo para aguentar uma competição o ano inteiro Bom, enfim Então o Grêmio vai analisar exatamente os dois zagueiros que estão na transição O Erikson e o Heitor Fala-se que o Emanuel também corre por fora Mas também tem a questão do zagueiro o Calegari Também que ele é bem visto por várias pessoas integrantes da comissão técnica Então é um dos problemas que o técnico Wainer Mancini precisa Ele não quer um grupo muito cheio E ele deve decidir pelo menos ter mais um zagueiro E esses jogadores estariam fazendo um vestibular na parte defensiva do Grêmio Um deles vai ser escolhido para atuar no futebol profissional do Grêmio Corre por fora o Gustavo Marins Que foi o destaque da Copinha Está correndo por fora porque ele também já vem treinando com o elenco Talvez ele acaba ingressando e integrando o grupo profissional E o outro problema a ser resolvido é a extrema direita Pois é, todo mundo está falando Eu já fiz um vídeo aqui falando Que o Campas jogando pela direita Que a torcida está pedindo Jogar o Campas e Benítez junto no meio campo E tal Mas analisando dessa forma O técnico Mancini precisa mudar o esquema para fazer isso E aí sugeria um terceiro problema A mudança de esquema Que ele acha que não é natural No sistema no 4-2-3-1 ou no 4-3-3 O Janderson é o cara que tem mais a característica Para substituir o Douglas Costa e o Jonathan Robert Ah, Léo, mas não tem ninguém O Grêmio não vai contratar ninguém Não, o Grêmio não vai contratar ninguém O Denis Abrão já falou sobre isso O Serginho já deu uma entrevista Deixei no vídeo anterior aqui Vocês podem assistir Vou colocar no final desse O Grêmio não vai no mercado Não vai contratar E vai olhar o que tem em casa E quem sabe algum jogador que esteja na casa Consiga se destacar E ser um diferencial a partir de agora E aí o Grêmio volta A olhar o Rildo Que está na frente aí Porque já vem trabalhando na transição Nessa função E aí para quem quiser ver o Rildo jogando Quarta-feira às 19h Na Arena do Grêmio Vai estar o grupo de transição E o Rildo é titular da extrema Do técnico César Lopes Para o Campeonato Gaúcho Então a gente tem aí Uma oportunidade para quem não assistiu o Rildo Não conhece o Rildo E só escuta falar E já criou E já julgou o que foi dito Vai poder assistir o Rildo Contra o Caxias Vini Paulista É um outro que corre por fora E Guilherme Azevedo também Então basicamente Esses três jogadores Junto com o Janderson E o Campas Estão brigando Pela Essa posição Sobre o Campas Jogar junto com o Benítez O Campas Paz pela direita O Guilherme Teria que mudar o esquema tático E aí seria um outro problema Que eu acho que Em termos Não mudaria A forma de jogar Tu jogaria do 4-2-3-1 Tu passaria a atuar no 4-1-4-1 O único problema É quem marca Porque a gente sabe Que o Campas Ele não tem o poder de marcação O Benítez também Não tem o poder de marcação Eles apenas um cercam E o Diego Souza É na mesma proporção Ou seja Tu estaria com Três jogadores a menos A não ser que Tu vai jogar o tempo inteiro No campo adversário E aí pra isso Tu precisa ter jogadores Fortes E velozes No sistema defensivo Do Grêmio E aí O que vocês acham Torcedor Comenta aqui embaixo Dá o like Se inscreve E ativa as notificações Porque aqui é Grêmio E aí E aí E aí